Little Nightmares esconde muitos segredos, muitos mesmo. Eu já fiz um iceberg, mais de 20 vídeos sobre teoria, uns 10 vídeos sobre curiosidades, e ainda assim o jogo tem mistérios, teorias e mais curiosidades, é? Mas neste vídeo eu separei 10 curiosidades sobre o universo inteiro de Little Nightmares, que são bem interessantes. Eu não subestimo a comunidade de Little Nightmares, mas se por acaso você souber de tudo que eu vou falar aqui, comenta aí porque eu preciso de umas aulas com você, sério. E compartilhe também algo que na sua visão a comunidade precisa saber e teorizar mais. Quem sabe a sua ideia não pode virar um vídeo completo? Eu faço isso direto. Enfim, como de costume, vamos começar do mais leve até o mais pesado e obscuro? Sem mais delongas, vamos para as 10 curiosidades sobre o universo inteiro de Little Nightmares. Lugar nenhum explicado. Muita gente já conhece o lugar nenhum, mas eu vou resumir para não ficar difícil de entender. O lugar nenhum é uma realidade paralela onde os eventos do jogo acontecem. Dentro do lugar nenhum, ficam o The Mall, a Cidade Pálida, Necrópolis e todos os monstros. Enfim, essa dimensão foi descoberta há muito tempo, mas ninguém sabe ao certo quem foi a primeira pessoa a perceber a existência desse outro mundo. O que se sabe é que pessoas da vida real já sabem sobre essa dimensão, mas elas preferem guardar segredo e esconder esse lugar. E sim, existem portais que levam ao lugar nenhum, espalhados pelo mundo real, o planeta Terra. Uma das pessoas que estudou muito sobre esse local e que foi mencionada no universo de Little Nightmares é o Professor do Oto, que foi apresentado no podcast The Songs of Nightmares. E sim, pessoal, não disseram o nome dele. Apenas falaram que é o tal do Professor do Oto. Era assim que ele se referenciava, né? Então, não sabemos o nome desse indivíduo. Mas um belo dia, ele simplesmente desapareceu. Muitos teorizam que ele pode ser o Dr. N, que aparece em um dos quadros do primeiro jogo. Isso por causa do visual dele e pela idade. Alguns acreditam também que o Dr. N seja o próprio Dr. de Little Nightmares 2. Mas isso não vem ao caso. Talvez ele tenha ficado tão obcecado que acabou se perdendo dentro do lugar nenhum. Foi dito também que apenas crianças podem entrar no lugar nenhum. Se o adulto tentar entrar, consequências virão. Eu acredito que os adultos acabam ficando distorcidos. Já que, na minha opinião, existem três classes dentro do universo do jogo. As pessoas normais que vivem no mundo real. Os residentes que nasceram no lugar nenhum. E as crianças. Porém, é quase impossível saber quem é um adulto distorcido e quem é um residente que nasceu no lugar nenhum. Já que ambos possuem características humanoides. Vale mencionar também de uma entidade que eu acredito com 100% de certeza ter nascido no lugar nenhum. Chamado Barqueiro. Ele é muito poderoso e consegue manipular as crianças. Ele sabe da existência dos dois mundos e por algum motivo leva as crianças. Principalmente aquelas com habilidades especiais. Como por exemplo o Mono. Por fim, existem duas formas de entrar nessa realidade. A primeira é através dos portais espalhados pelo mundo. E a outra é por meio dos sonhos. Que são algo exclusivo das crianças. Elas começam a sonhar, sonhar e sonhar. Até que desaparecem. Quando acordam e estão já no lugar nenhum. Ou você está em uma realidade ou você está em outra. Não tem como permanecer nos dois planos terrestres ao mesmo tempo. Algo muito interessante que eu queria compartilhar com vocês. É que as crianças do mundo real estão sumindo. E com certeza as pessoas estão achando isso totalmente bizarro e estranho. E isso pode ser bem mais explicado em futuras HQs que já foram confirmadas. Assim que tiver mais novidades eu trago tudo detalhado para vocês. Mas, resumindo. O lugar nenhum é isso aí. Todas as crianças tem poderes? Não. A maioria das crianças que são levadas ao lugar nenhum não tem poderes algum. São apenas crianças traumatizadas. E assim, pessoal. O jogo dá a entender que muitas crianças já foram levadas a esse lugar. Principalmente quando estamos dentro do The Mall. Que é onde se passa o primeiro jogo. Lá há um dormitório onde há várias crianças. Já perto do zelador tem muitas que estão sendo embrulhadas. E muitas que já estão embrulhadas. Não é por nada não. Mas bem feito que ele perdeu os braços, hein. Olha o tanto de criança que esse filho da mãe colocou no gancho e embrulhou. Ah, enfim. E assim, a maioria delas teve um fim trágico, tá. Não é à toa que todas querem sair desse lugar. A Six é uma exceção da exceção, acredite. Sei nem se a Six é uma criança de fato. Linguagem própria. Existem dois tipos de línguas confirmadas em Little Nightmares. O inglês, obviamente, que é o falado pelos humanos normais e pelas crianças. E a língua desconhecida do lugar nenhum. Até agora, ninguém conseguiu decifrar o significado dos símbolos e das letras escondidas dentro do lugar nenhum. Por exemplo, na cidade pálida, há jornais com letras diferentes que parecem fazer parte de um idioma bem antigo. Acredito que seja um idioma usado pelos residentes para se comunicarem entre si. Uma realidade normal. Nem sempre o lugar nenhum foi assim, todo distorcido e habitado por criaturas macabras. O índice disso é a própria Necropolis, mostrada em Little Nightmares 3. Eu iria usar a cidade pálida como exemplo, mas acho que Necropolis é mais fácil de entender e há provas concretas. Os próprios desenvolvedores do jogo confirmaram que esse lugar já foi habitado, já teve água e seus habitantes viviam de uma maneira, abre aspas, normal. Lembrando que isso não significa que eles eram bons, tá? Isso daí não foi mencionado e eu duvido muito. Vou deixar o vídeo deles falando na descrição caso você queira conferir. Está em inglês, mas é só ativar as legendas em português. Resumindo, a Necropolis era uma cidade com seus moradores, um lago com peixes, crianças, enfim, tudo que uma cidadezinha pequena tem. Até que um certo momento, o bebê monstro gigante chegou e mudou tudo. Esse foi o ponto de virada. E eu acredito que algo semelhante aconteceu com The Mall e a cidade pálida, sendo The Mall uma entidade viva e a cidade pálida claramente foi a torre de sinalização. Nem sempre ou lugar nenhum foi esse lugar horrível e macabro, diga-se de passagem, né? Muito provavelmente, mas muito provavelmente mesmo tem algo a ver com essas entidades. Talvez elas que ferraram com a vida de todo mundo dessa realidade, né? Pode ser que sim. The Mall The Mall é uma entidade viva. Muitos se questionam sobre o que realmente é o The Mall. Então, veja esse navio da mesma forma que você vê a torre de sinalização. Dentro da torre, há uma parte que mostra um aglomerado de carne. Aquilo ali é a entidade que está se alimentando com os espectadores. Já no The Mall, a entidade está na parte de baixo do navio, se movendo e cravando suas garras todos os anos. Essa arte que estou mostrando para você é oficial, tá? Aquela coisa ali que é a entidade, que parece uma lula gigante. É bem legal e estranho, né? A diferença é que não descemos lá embaixo para ver como é essa entidade e como que ela se alimenta de fato, né? Quem sabe um dia eu uso um mod de câmera para tentar chegar na parte final do navio? Quem sabe, né? Ver o que tem lá embaixo, né? O que vocês acham? Comenta aí. Verônica Você já ouviu essa música? Você não faz ideia do que essa mulher fez. Ô, nossa, que estranho. Parece que é a cabana do caçador. Até os cutelos são idênticos. Ha, esquece, estou viajando. Ou será que não? Torre de Sinais O tempo não flui normalmente dentro da torre. O tempo parece ser diferente, distorcido e desordenado. Isso é reforçado pela sensação de déjà vu que permaneia no jogo, onde eventos, locais e personagens parecem ser repetidos ou presos em um padrão. Esse controle sobre o tempo cria o loop infinito, onde a linha entre passado, presente e futuro é borrada. Então, a única forma do mono se safar do seu próprio purgatório seria ali dentro. Mas sabemos que ele está fadado a errar e ficará lá dentro cometendo os mesmos erros para sempre. Pois a torre negra chama e ela nunca vai parar a menos que você a pare. Que destino horrível. Quem sabe um dia alguém tire você daí. Coitado, né? Ninguém merece. Cronologia Por enquanto, o primeiro Little Nightmares, onde controlamos a Six, é considerado o último jogo em ordem cronológica. O primeiro é o Very Little Nightmares, onde controlamos a menina da capa de chuva amarela. Sim, o nome dela não foi revelado. No final, ela cai de um precipício junto com a pretendente. E depois disso, sua capa de chuva sai boiando e vai parar na cidade pálida. E no meio de Little Nightmares 2, Six acha essa capa e começa a usá-la. Depois que Six deixa o mono cair, ela segue em direção ao Zemal. Após derrotar a geisha e sair do Zemal, ouvimos o som de um barco, como se alguém estivesse indo buscá-la. Acredito que o terceiro jogo vai se passar logo após o primeiro. Então, a ordem correta seria Very Little Nightmares, Little Nightmares 2, em seguida Little Nightmares com a DLC, The Runaway Kid, e por fim, o terceiro jogo. Mas isso é só um palpite. Lembrando que eu também tenho outro palpite, que Little Nightmares 3 pode se passar entre Little Nightmares 1 e 2. Mas eu já fiz um vídeo sobre isso e estará nos cards fixados e no primeiro comentário. Vai lá depois. O Mapa Foi revelado um mapa oficial do universo de Little Nightmares. Não se sabe se ele está completo, mas organizei para vocês. A geografia é bem parecida com a do nosso planeta. O pontinho azul é onde fica a cidade pálida. O pontinho vermelho é o Zemal. E vai lembrar que o Zemal muda a cada ano, tá? Já o Ninho está marcado no pontinho verde. E o pontinho laranja é a espiral. Dá para notar que há muitos outros locais que provavelmente iremos descobrir no futuro. Quem sabe em Little Nightmares 4, no 5, no 6. Para mim, pode ter até Little Nightmares 14, que eu não vou ligar. Eu odeio quando uma obra assim que eu adoro termina, sabe? Eu não estou pronto não para acabar Little Nightmares. Eu não estou pronto para isso. E de bônus, o terceiro jogo da franquia promete abordar temas mais pesados, já que ele foi classificado para maiores de 16 anos. A nova desenvolvedora sabe muito bem criar horror e histórias bem elaboradas. Foram eles que criaram The Dark Pictures, Antundal, que eu adoro, e The Carry. Esses jogos são todos voltados para o público adulto. E vale mencionar que eles não têm medo de mostrar o Gory, tá? Eu nem vou mostrar aqui nesse vídeo as cenas pesadas desse jogo, senão eu vou ser desmonetizado com certeza. Porque é realmente pesado. Mas calma que você não precisa ficar preocupado porque a equipe também não é totalmente nova. Alguns funcionários que trabalharam em Little Nightmares e na DLC do primeiro jogo estarão no desenvolvimento. E também eles que desenvolveram o The Sondes of Nightmares, que é aquele podcast incrível. Sim, teve a ajuda da Tarsis Studios, se você não está ligado nisso daí. Teve sim, tá? Eu falei, pessoal, que esse jogo tem potencial para ser o melhor. E isso é maravilhoso para o universo de Little Nightmares. Já que desde o começo ele foi uma franquia bem pesada. Mostrando que esse mundo é realmente capaz de fazer. Então, pessoal, esse é o vídeo. Espero que tenham gostado. E sim, eu sei que Candy significa doce, tá? E não fábrica. Eu errei! Me desculpem! Muito obrigado por terem assistido. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixe seu gostei e tamo junto. Falou, até mais! andeinaisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisirisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisis